Em relação às expectativas do mercado, em relação ao comprimento ou descumprimento do teto, a gente já vem falando sobre os impactos positivos que a implementação da PEC teve na taxa de juros. O que vai acontecer, nesse sentido, em relação às taxas específicas, se a gente romper o teto, além das expectativas do mercado e questão do investimento? Olha, na verdade, o rompimento do teto não deveria ser algo que gerasse um descontentamento ou uma apreensão tão grande, porque, pela própria lógica da Emenda 95, a regra foi feita, claro, para ser cumprida, mas, se os gatilhos estão previstos lá, é justamente para um caso como esse, em que o risco de romper se faça ou se fizesse presente. O que eu acho que o mercado espera, e os analistas, os especialistas, e isso que vai ser importante? Transparência por parte do governo. Então, por exemplo, olha, para o orçamento do ano que vem, a gente vai ter tanto a mais de despesa, incluindo renda cidadã, isso vai ser coberto, por exemplo, com cortes em alguns outros gastos, é possível cortar, mas não sem custo político, né? E o que faltar, a gente vai acomodar em aumento de arrecadação, por exemplo, mas o teto vai ser rompido, e aí nós vamos acionar os gatilhos. Se tudo for bem explicado, e ficar claro que existe um plano de saída, e que existe um plano, inclusive, vinculado à sustentabilidade da dívida PIB, que é o central, que é o ponto central, eu acho que a gente consegue passar por essa tempestade. Agora, o que não pode é a falta de transparência, por exemplo, saídas como as que foram cogitadas, de não pagar precatórios, né? Só para explicar essa questão, você tem 54,7 bilhões de precatórios no orçamento do ano que vem, na proposta orçamentária. O que é um precatório? Então, olha, você tem uma questão, uma despesa que não foi paga, um servidor, por exemplo, entrou na justiça, a justiça mandou pagar. Tem precatórios de pequenos precatoristas, tem precatórios de grandes precatoristas. Desses 54,7 bilhões, o governo falou o seguinte, olha, a gente vai pagar só o equivalente a 2% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida prevista para o ano que vem é 804,5 bilhões. Então, 2% disso dá 16 bilhões. E o que faz com os outros 39 bilhões, né? Para completar lá os quase 55 bilhões de precatórios? Simplesmente não paga. Devo ou não nego, pago quando puder. A dívida consolidada, que é um indicador da lei de responsabilidade fiscal, seria obviamente aumentada nesse valor, mas você teria, na prática, um monte de precatoristas não recebendo o que lhe seria devido. Esse tipo de solução precisa ser evitada. E acho que o governo compreendeu, porque a reação da imprensa foi muito negativa, né? A reação da imprensa foi muito negativa e ficou claro que saídas que envolvam contabilidade criativa não vão ser aceitas. Então, a minha resposta é o seguinte, precisa de transparência e precisa do compromisso com a essência que é a necessidade de você ter uma maior racionalidade no gasto público. Pode ser que o indexador IPCA tenha se mostrado muito duro, mas agora não é o momento, talvez, de você fazer uma revisão disso tudo, né? É melhor você fazer uma solução temporária e rediscutir as regras fiscais como um todo no bojo de uma reforma fiscal com mais tempo. Então, o que o governo precisa fazer agora é comprar tempo.